Mais um videozinho pra vocês, estou chegando agora na Saré Vou passar aqui pelo que é chamado açúcar de luz peito Que está seco, né? Quando começa a chover Aqui ainda não choveu, estamos já encerrando o mês de dezembro de 2021 Mas não choveu, olha o pôr do sol Vou mostrar um pouquinho aqui da chegada Vou mostrar um pouquinho do pôr do sol pra vocês Olha que lindo, galera Olha que lindo, galera Que lindo Que lindo essa obra-prima do Senhor Que eu estou mostrando pra vocês Encerrando a minha tarde de trabalho Minha viagem Chegando na Saré E finalizando com essa maravilha Olha que lindo, galera Que beijo Deus é fiel Deus é fiel Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade Obrigado, Senhor Você é apenas uma das trocas Que o Senhor é fiel Que o Senhor existe Que o Senhor está vivo Nos nossos corações Mais uma noite está chegando Que o Senhor venha abençoar a nossa noite Passamos com a noite abençoada Olha só Vou terminar aqui no açude de luz preta Está seco Está seco porque não choveu ainda Mas dá outra vez quando choveu Sangrou Ó Açude de luz preta aqui, ó Açude de luz preta Seco, seco E aí terminar Com o pôr do sol Açude de luz preta